Eu amo você! Atenção, os dois primeiros sorteios, uma pizza da Torre Pizzaria, quem ligar agora vai ganhar, o primeiro que ligar vai ganhar, 3, 4, 5, 4, 4 mil, Toninho, atende aí na recepção, uma pizza da Torre, e o segundo brinde é o Vale Compras, um valor de 50 reais do Outlet Original, pode ligar, tá? Já estão valendo esses dois brindes, depois tem brindes especiais, né? Da Americana e do Espaço Leandro Gustavo. Continuando o nosso desfile, Mariana, Juliana, Leandro, vem pra cá, a próxima modelo, na passarela, a noiva! Sim, Carol, um vestido semi-sereia também, com renda importada, com detalhe da manga caída, a cauda removível. Ah, é cauda removível? Isso, que depois dá pra noiva tirar e ficar mais à vontade na festa. Olha que show! Também com pedras Svairoski, detalhe do tule em cima. Essa manga tá muito elegante, né? Maravilhosa, né? Um estilo medieval, né? É, um estilo muito, né, romântico. Diferente. Super lindo, delicado. Com aplicação na renda, nas costas também. Olha essa coroa também, né? É tipo uma tiara. E ele tem o detalhe da manga também, que pode ser removida. A Ju vai mostrar pra nós como que fica. Igual do outro vestido, né? Isso, é bem prático, que é só no ganchinho, a noiva já pode tirar e ficar à vontade. Olha isso, praticidade na americana, noivas, hein? E lá funciona aluguel mesmo, Mara, é isso? Isso, é aluguel de traje. E lembrando que se a noiva quiser, a gente também faz, nós fazemos primeiro aluguel. Ah, legal isso, porque às vezes a noiva tem um sonho, leva o modelo do vestido. Às vezes já tem o modelo que ela sonha e nós fazemos o primeiro aluguel. Demais. Olha que linda. Arrasou, Carol. Bem delicada. Carol, dá até vontade de casar, fala aí. Né? Lindíssima. Depois que a noiva tira a manga, ela fica à vontade. Aí ela fica mais à vontade. Dá pra se mexer melhor. É porque, né, cria um charme, todo um efeito especial. Ainda numa igreja. Isso. Fica mais chique, né? Aquela coisa mais elegante. Lembrando também que nós temos tiara, essa tiara que ela tá. E é de vocês também. De trás, esvalhós, que também tá maravilhosa. É uma tiara, né? Tá linda, Carol. Show. Cabelo divino pra noiva, né, Leia? Adorei o cabelo. Ficou muito bacana com essa proposta aí pra noiva. Ela entrou com o vestido de festa, agora com o noiva. E olha, mais uma noiva aí. Mais uma Carol. Linda. A Carol é uma agulha. Com vestido frente única também, semi-sereia. Olha isso, gente. Com detalhes de strass. Ah, eu acho a coisa mais linda do mundo. É mulher grávida e mulher vestida de noiva. Vestida de noiva, a verdade. Eu acho. Noiva que não fique bonita. É verdade. É lindo, lindo, lindo. E é o sonho, né? De toda mulher. Colocar o vestido, a prova do vestido. A noiva fica encantada a hora que põe o vestido. É. Olha, esse tá incrível. Lindo, com a renda importada também. Olha, o Le vai fazer então a mudança do penteado da Carol agora ao vivo. Tava um semi-preso no lateral. Agora vai prender. Olha lá, já. Ó, meu Deus. Aqui é tudo rápido. Tudo rápido. Já transforma. Já na hora. Enquanto ele faz aí, olha, o penteado da Carol. Pessoal, vou falar o nome dos dois ganhadores já do sorteio que já ligaram. Os dois primeiros. Aham. Daqui a pouco. É, peraí. A gente já pode trazer. Os dois primeiros que ligaram pra ganhar então a pizza e o outlet. Ó, a pizza quem ganhou foi a Sirene Cardoso do Santos, do Vila Ípica. Sirene, um beijo pra você. Você ganhou uma pizza da Torre Pizzaria. Pode vir aqui na TV e retirar seu vale. Tá? Ou se você quiser ligar lá direto na Torre Pizzaria, você fica à vontade. Tá? Faz como achar melhor. E a ganhadora dos 50 reais em vale-compras do outlet original vai pra Adriana Ferreira do Colibri. Parabéns, viu? Adriana Ferreira do Colibri ganhou um vale-compras de 50 reais do outlet. Agora a gente vai fazer outros dois, três sorteios. Que eu tô com mais um aqui, ó, na mão. Meninas, podem lançar o sorteio de vocês. Pra quem ligar agora, hein? 3, 4, 5, 4, 4 mil. Americana Noiva. Isso. Atenção, nós vamos dar 50% de desconto pra quem ligar agora e vai ganhar 50% de desconto em aluguel de traje. 50% de desconto pra quem ligar agora. Primeira pessoa que ligar, já tá ligadinha aí no Maíra Convida, tem uma festa aí em vista, vai ganhar metade, olha, desconto de metade do preço, tá? 50% de desconto de desconto. Lê, tem algum brinde pra gente fazer agora? Vamos lá, uma health. Uma health maravilhosa. A hidratação dos sonhos. Essa mesmo. Então vai ganhar. Primeira pessoa que ligar. Especifica, tá? Na ligação. Então é 50% de desconto no aluguel de traje americana e uma health do Espaço Leandro Gustavo. E o cabelo da Carol ficou incrível. Todo preso e com a tiara, né? Isso. Coroinha de coroa, né? Ela mais, a coroa estilo princesa, mais alta, né? Linha. Também deixa a noiva um charme. Eu adorei, Carol. E o cabelo preso é bacana que dura a noite toda, deixa a noiva bem à vontade. Tem noivas que escolhem entrar, a primeira entrada na igreja com aquele cabelo mais solto e depois acabam pedindo pra gente ir pra festa, trocar o penteado delas, né? Ou passam no salão, de acordo com a disponibilidade de tempo, pra trocar o penteado. E é uma opção bacana também, porque você tem um álbum mais diversificado, né? Exatamente. Com cabelos variados. Com várias opções. Fica muito gostoso também. Quem quer levar o Lê pra festa também consegue. Ai, prático. Ó, na minha casa, me tinha um dia isso acontecendo, né? A festa é o dia inteiro comigo. Que delícia, pode deixar, conte comigo. Ai, já pensou que delícia, gente, Leandro, na festa? Já, né? Eu tô de bom. E quantas viagens você já fez, né? Pra atender noivas. Já viajei muito pelo Brasil afora. Pra ficar mudando o penteado, né? Nossa senhora. É gostoso. Pode vir agora o próximo. Gente, já tem o aluguel. 50% de desconto. Pode ir entrando, pessoal. Vamos lá. Márcia Aparecida Alves de Souza. Ela quer os 50%. Parabéns, viu, Márcia? Ela é do Nova Marília. Márcia, seguinte. Você entra em contato direto com a Mariana e com a Ju. Lá na Americana Noivas, na Santo Antônio. Combinado? Obrigada, Márcia. Parabéns. E o casal vem com tudo. Olha isso. Ele está com um terno slim. Ele está incrível. Para noivo, que é o modelo mais justinho. Que os noivos têm preferido, assim, esse modelo mais justo. E ele tem o recorte italiano atrás. Olha isso. Vamos mostrar atrás, depois, noivo. Isso. Olha. Gente, o noivo também. Tem todo um charme. Tem que se preocupar. Depois da noiva, vem o noivo. Não tem que se preocupar com o traje. Não tem jeito, né? Os dois têm que estar, assim, impecáveis no dia da festa. Ele vem com a gravata italiana, com o detalhe de strass também. E o homem também tem que brilhar. Também tem que brilhar. Ah, que lindo. Arrasou. Muito bem. Lê, para homem também você faz os penteados, assim, né? Os cortes, os... Tem uma estilização, né? Que a gente recomenda fazer perto do casamento. No caso, os noivos também não conseguem arrumar o cabelo sozinho. Então, muitas vezes, eles solicitam esse atendimento no salão para fazer outro pet, né? Para escovar o cabelo, passar uma pomada no dia do casamento. Nós também fazemos esse tipo de atendimento personalizado para os noivos, né? Legal. Fica bem bacana. Show. E eu acho que isso é... E ela colocou aí uma diária também. Ah, não dava para deixar de colocar um acessório, né? É, colocamos o acessório na Nanja, que não comprometesse também esse cabelo divino dela e a composição ficou realmente linda. Show. Lê, nós já temos o nome da ganhadora da health, da hidratação. Sério? Ela ligou e ganhou. A primeira, a Ana Paula Oliveira, do Palmital. Arrançou, Ana Paula. Você vai adorar. Parabéns, viu, Ana? Um beijo para você. Vou deixar aqui o seu nome com o Leandro. Pessoal, eu agradeço demais a presença de todos. Nós vamos tirar foto depois. Não vai embora não. Tem Snapchat. Maíra convida. Tem página no Facebook, né? Da Americana Noivas, no espaço. Minha também, do programa. A gente vai colocar todas as fotos depois para vocês verem novamente os looks que foram apresentados aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. E só para lembrar que lá nós temos todos os tipos de traje, tanto para a daminha quanto para a páginha. Isso é importante. Para a madrinha, terno. Vai fazer uma visita na Americana Noivas, sem compromisso. Isso, vai lá conhecer. Vamos tudo para um casamento. Tudo. Isso aí. E as filhas são demais. São doces. A Neuza também, a mãe dela, está ali nos bastidores, só na preparação das meninas. As noinas. Né? E aqui a Mariana e a Juliana. Muito obrigada. Obrigada. Lê, obrigada mais uma vez, como sempre. É um prazer receber você. Tivemos juntos essa semana gravando o novo quadro desse mês. Que ficou maravilhoso. Dicas, Leandro Gustavo, eu amei. O loiro dos sonhos, sabe? Você vai acompanhar daqui 15 dias no programa, não percam. E foi uma delícia, né? Foi muito bom, muito gostoso. Arrasou. Um beijo para toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer ter vindo aqui. Arrasou. E na voce